Então, nesse assunto a primeira vez, num DVD chamado Sexualidade Sem Censura, fizeram diversas observações na internet, dizendo que eu deveria gastar mais meu tempo falando de salvação, e não falando de sexo, e eu confesso que por alguns segundos, essa crítica me perturbou, porque eu pensei, essas pessoas podem ter razão, talvez eu tenha que me concentrar mais falando de salvação, para que eu vou falar de sexo? Ninguém fala de sexo, por que eu estou me metendo nesse assunto? Aí, eu comecei a observar, que a pornografia, a pedofilia, a prostituição, a homossexualidade, a sodomização do casamento, tem levado muita gente para onde? Para onde? Então, se eu falar de sexualidade sadia, eu estou falando de quê? Isso! Aí, eu falei, eu vou falar de novo. Destroço! É! Por quê? Porque nada melhor, que um relacionamento sadio, salutar, saudável, sexual. Sei que nem todo mundo tem habilidade para falar de sexo. Pastor! Os pastores locais podem falar de sexo? Não pode! Porque nós estamos vivendo a era da imagem. Então, tudo é imagem. Se um pastor local fala de sexo, o que é que a igreja dele vê? A imagem dele fazendo com a pastora. É ou não é? E o pastor bem falou que pode fazer isso. Então, eu penso aqui assim agora. Aí, os pastores não podem falar do assunto. Aí, tem que vir um cara maluco, com a vida sexual semi-pública, para mexer nesse assunto. Então, eu falo mesmo. Falo mesmo, doa quem doer, gosta quem gostar. Mas, o meu objetivo não é pornográfico. É santidade. Porque, sem santificação, ninguém vai ver Deus. Eu quero evitar o adultério. Seus maluco, crente, na internet, olhando pornografia. Crente. Fala até a língua estranha. E depois vai lá para a internet, via. As mulheres falam comigo. O que tem de homem aí na internet, olhando mulher pelada, maluco. E você pensa que nós também não temos vontade de ver? Lógico que tem. Eu queria ver. Mas, a santidade não me deixa. Eu quero ver não, quero ver não, quero ver não, quero ver não. Pô, meu, eu quero ver, mas não posso. Eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não posso. E está tudo certo. Então, vamos falar de sexo sadio. O homem e a mulher estavam... Nu, não. Na tradução original. Pelado. Isso. Isso. Português, claro. Estavam do jeito que vieram. A esse mundo. Peladinho. E... Ficar com vergonha. Não, não é para cá, não. Que isso, Adão, me olhando assim. Adão falando, Eva, maluco, olha para lá. Eu estou aqui. Senta direito, Eva. Cruza as pernas, menina. Cruza para quem? Nós estamos pelados. Oi, que confusão devia ser. É ou não é? Para para pensar. Mas o que eu quero que você entenda, é que sexualidade é o ápice da intimidade. E por que que muita gente se dá mal? Porque não tem a intimidade que deveria ter. Então, eu preciso falar de alguns estágios com vocês, da sexualidade, do ato sexual. Onde o ato sexual começa. São cinco etapas. Todo mundo passa por elas. Primeira etapa. Desejo. Desejo. Entendeu? Entendeu? O desejo começa aonde? Na mente. O homem pode pular essa etapa. E já ir direto para a outra, que eu vou falar já, já. Mas as mulheres cumprem a rigor isso. Tem que acontecer na mente. Primeiro aqui, ó. Então, se você quer fazer sexo com sua mulher, você tem que começar dois dias antes. A criar nela o desejo. Você não faz isso, você aparece em cima da hora e diz para ela, hoje tem. E o que é que ela diz? Fala para mim, irmão. O que é que você diz? Não. Porque você não tem desejo. O cara não trabalhou. Então, se você quer fazer sexo com sua mulher, terça-feira. Tudo certo. Você vai começar hoje. Criando o desejo. Falando, nossa, você está bonita. Eu, bonita? O que é que você quer? Nada. Nada hoje. Eu quero terça-feira. Entendeu? Porque quando você começar a elogiar, ela vai falar, essa miserável à noite, aí vai partir para cima de mim. Porque a maioria dos homens só sabe agradar em última instância, em grau de emergência. chega à noite, você diz, vamos chupar um picolé lá na rua? Picolé? O que é que você quer? Nada. Nada. Um picolé a troco de nada? Bonita a troco de nada? Tem alguma coisa nesse troço aí, hein? Aí à noite, você diz, meu amor, boa noite, Mariela. Eu, na verdade, dou um beijinho nela. Né? Beijo aí. E ela vai deitar confuso. Ele vem já, já. Quer ver que ele vem? Ele vem. Ele vem. Eu tenho certeza que ele vem. E eu não quero nada. Não quero nada porque eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu não estou bem. Ele pensa que bonito e picolé vai fazer. De manhã, ele lá diz, será que ele veio? Não lembro dele ter vindo. Não, gente. No dia seguinte, você trata bem de? No terceiro dia, ela já diz, nossa, esse senhor precisa ganhar alguma coisa, gente. Ele é totalmente desinteressado, descompromissado com esse assunto. Ele merece um bônus. É ou não é verdade? Desejo, filho. Você tem que criar um desejo. É ou não é? Mulher não é visual. O homem é muito visual. Quer criar desejo no seu marido? A senhora tem que botar umas coisas legais na carcaça. A senhora está toda escangaiada, ele vai desejar o quê? Parece até que ele é dono do Omnitrix, tem uns monstros dentro de casa, ou não é verdade? Parece o Ben 10, o cara... Para eu pensar. Então, desejo, tem que criar o desejo. Desejo vem dos olhos, do cheiro, do balangal, os beicinhos falando. Pastor, mas minha mulher não se interessa por mim. Mulher não é visual, mas não abusa. Como é que você está se comportando? Soltando gases. Solta gases. Pá, 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 pá. Parece um bang bang, e depois fala para a mulher, vamos fazer amor? Ela diz, miserável, você deu cinco tiros na minha libido. Você matou a minha libido. Assassinou. Pô, cara, compra uma cueca decente, o cara usa uma cueca dois, três tamanhos acima do dele, aquele estilo cobriu, serviu. A mulher olha e diz, o quê que é isso? Ainda parece para a mulher com aquele pingo de xixi do lado esquerdo, aquela rodela assim, parece um monstro do Lago Neves. E ela não tem desejo, chegou. Vai comprar uma cueca, compra uns dois tamanhos abaixo do seu. Tu é 40, compra 36. Vai ser ruim de entrar. Mas quando você botar, quando você aparecer, ela vai falar, nossa, aumentou. Efeito especial. dentes escovados, desodorante, uma bermuda sem furo, estou em casa, bermuda furada, camisa até aqui, é seu papai, pelo amor de Deus, o primeiro estágio é de desejo. Entendeu? Se comporte, camarada. Ela vai olhar, vai dizer, nossa, que homão. Esse aí, olha, uns caras que são a graça, como é que vai criar desejo na cabeça da mulher? Do homem é fácil, passou de calcinha, ele já cria desejo. calcinha, viu, minha senhora? Calcinha. Porque tem uns troços. Olha lá, Patu. Aqueles troços deste tamanho, e bege, aquilo parece a contracapa. É o negócio. é um troço do outro mundo. Pelo amor de Deus, isso não dá desejo em ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Entende? Tem que criar desejo, o marido vai chegar em casa, deita de bruxo. Por quê? Não existe mulher barriguda de bruxo. Estou com a barriguinha, deita de bruxo, perninha para cima, assim, cruzada. mãozinha no queixo. Quer alguma coisa? Ele vai falar, que isso, gente. Tinha um negócio que sumiu tudo. Você está rindo? Mas é assim, criar o de? Isso é importante. Segundo passo, excitação. Da mente, vai para o corpo. A biologia. Entendeu? Coração acelera. Pupila de lata. Mão soa. Você diz, pastor, lembro disso, hein? 1945. Isso. Já no finalzinho da guerra, na verdade. Quanto tempo você não sente isso? Excitação. O corpo vai recebendo mensagens. A vagina lubrifica. O pênis lubrifica. Tudo se preparando para o momento. E o ano? O ano não faz nada não, meu irmão. Ele não foi feito para esse assunto. Entendeu? Ele fica lá meio amedrontado, muitas vezes. Com alguém querendo ameaçá-lo. Na verdade. Mas ele não foi feito para isso. Eu estou falando de santidade. Eu estou falando de santidade. Não estou falando de pornografia, não. Não encargo o meu humor como desleixe e falta de compromisso com Deus. O assunto aqui é seriedade, meu irmão. Nós estamos aqui para fazer sexo com um anjo acampado ao redor. com Deus olhando e dizendo, fiz para isso. Rebeta. Sacode a roseira. Descabela o palhaço. Eu não é verdade. Vai fundo, meu filho. Ou será que Deus vai agora e vamos fazer sexo? Quem inventou foi Deus. Será que Deus fez o homem na hora de fazer o pênis? Falou, diabo, vem aqui. Põe a mão nesse troço aqui. Faz assim, sim, sim. Agora tem essa vagina aqui. Esse negócio aqui. Não bota a mão nisso não. É isso. Sou santo. Sou Deus. O homem é templo do espírito? E que parte do corpo não é? Nenhuma. É o corpo inteiro. É isso que eu quero. Eu estou falando de santidade. Então, na biologia, o sexo não participa do assunto. Ele fica ali lá, quietinho. A vagina lubrifica, tudo lubrifica. Oh, meu Deus. E se tiver dificuldade, tem os toques. As preliminares. Põe a mão, maluco. Você tem liberdade. Você é marido. A senhora é esposa. Pode botar a mão. Mulher tem um negócio na vagina que só serve para dar prazer. Um tal de clitoris só serve para dar prazer. Então, se ela tiver dificuldade, lubrificação, você mexe naquele troço. Oh, pastor, não sei mexer. Pergunta a ela como é que mexe, maluco. Tem uns caras que vão lá e... Cara, isso, rapaz, você é doido? Ó, avisou para não vir solteiro. Eu não quero nem saber. Excitar. Preparar aquela coisa. Um toque. Outra coisa, cara, entenda bem. Não crie excitação na mulher. Não se cria chegando e colocando na mão logo lá. Ela sente nervoso. Então, você vai assim, pelo cabelo. Boquinha assim, ó. Os caras já querem botar a mão, sim. Fica nervoso. Você fica nervoso. Toma um gadernal antes de fazer sexo. Pra você calmar, porque não é possível. Os caras apressados. Querem assistir pra dentro. Vai devagar, filha. Excitação. Menina, como é que você está? Sim, 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 sim. Vai, sim. Todo mundo sabe como faz, mas não faz o que precisa. Aí a mulher, o homem parte pra cima, cadê a mulher? A mulher não está nem pronta. Então, tem que ter essa sabedoria, cara. Sabe? O diálogo, o toque. Isso é muito importante. O terceiro estágio é o platô. Mas o que é platô, pastor? É aquele estágio maravilhoso do sexo antes do orgasmo. Que pra alguns homens pode durar 30 segundos. Subiu, ué. Cadê o incrível Hulk que estava aqui? Virou o David Benner. Largado lá no canto. Olha, na verdade. Todo caído. Tem que aprender, meu filho. Mulher gosta de quali? Mulher gosta de sexo, cara. Pastor, minha mulher não me aguenta. Mentira, dá pra existir homem que mulher não aguenta. Até porque o nosso brinquedo é de armar, o delas é de abrir. Nós temos uma desvantagem, desgramada. Então, por que que as mulheres não fazem? Queria só que os homens falassem. Por que que as mulheres não fazem sexo? Porque os homens são ruins. Não sabem fazer o serviço. Serviço bem feito, a cliente volta. Todo mundo volta onde é bem entrar. Vá num lugar ruim e convide sua mulher pra ir de novo. O que que ela vai falar? Eu? Ir lá? Que é doido. Leva ela num lugar bom. Leva, leva ela na Disney. E chama pra ir de novo. Já é. Então, o que você tem que fazer? A Disney. Lá no... Ser um atleta de alcova. Lá na cama. Entendeu? E muitos homens sofrem com dois problemas. E um deles é ejaculação precoce. Chegou, já acabou. A mulher diz, ué? Só isso? E... Já subiu a montanha, eu ainda tô no vale. Acabou? E o homem detesta dizer que tem problema, né gente? Vergonhoso. Então, o que que você tem que fazer? Ué, cabeça. Tem uma pomadinha chamada retarder. Você passa assim nele. Ele fica meio bobo assim. Meio assim, dormente. Menina. Ele dura. Dura, tira sensibilidade, entendeu? Então, ele fica mais tempo lá dentro. Ela vai até olhar e fala, peraí. Seu nome, como é que eu sei? Vai até querer saber se eu sei a minha. Isso. Ah, pastor. Eu não compro isso. Tem vergonha de ir? Entra na internet, compra e entrega na sua casa. Pastor, eu não quero. Então, mentaliza. Impor de renda. A sogra vem aqui. O cunhado. Vai tentando interter sua mente. Fica lá. Fica lá. Pastor, eu não quero nenhum desses. Então, eu vou te dar a terceira receita. Quando você estiver quase lá, vai aqui por cima. Pega um cabelo. E puxa em alta velocidade. Aí você vai gritar. Ai, ai, ai. Ela vai falar. Já foi? Você diz. Não, 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 não. Estou me refazendo. Ainda dá para mais uns 15 minutos. Não, na verdade. Você está rindo, mas o negócio... Gente, é...